Senadores e deputados discutem alternativas para pagar o piso nacional dos enfermeiros. Dois projetos tramitam no Congresso para garantir mais dinheiro para a saúde. A Câmara aprovou um projeto de lei que poderá repassar até 2 bilhões de reais para as Santas Casas, entidades privadas sem fins lucrativos que atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos aí a esperança que o Congresso Nacional consiga viabilizar uma fonte, principalmente uma fonte permanente, para que nós possamos pagar o piso da enfermagem. As fontes até hoje colocadas não são fontes permanentes. Recursos dos fundos de saúde ficariam liberados para cobrir os gastos até 2023. Houve um texto aprovado pelo Ministério da Economia e pela Secretaria de Governo que define a forma como nós poderemos repassar esses 2 bilhões de reais. E nós podemos cumprir esse compromisso que já tem mais de um ano. Já o Senado aprovou a liberação das sobras dos fundos de saúde para estados e municípios. Esse projeto beneficia toda a rede de hospitais do SUS. Segundo o relator, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, há cerca de 34 bilhões parados nas contas desses fundos que poderão ser destinados às Santas Casas e outras instituições para pagar o piso dos enfermeiros de 4.750 reais. O valor foi aprovado pelo Congresso e sancionado em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde e suspendeu a decisão, alegando a indefinição sobre a fonte de recursos para o pagamento. As duas propostas em andamento no Congresso devem ser aprovadas nas duas casas até novembro. Então, com todos esses projetos na pauta, apreciados e aprovados, eu considero que haverá uma decisão do Supremo de permitir cumprir a lei do piso nacional da enfermagem. Vamos dedicar novembro a esse trabalho muito intenso aí para a gente poder ter isso resolvido.